Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer pra vocês esse vídeo dessa galinha, a pintura dessa galinha pra vocês verem, ó. Eu vim trazer a pintura dessa galinha pra vocês e antes de mais nada, antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês aí que se inscrevam no canal, não esqueçam de se inscrever, deixa seu like e vem aqui nos comentários, deixa seu comentário se você gostou do vídeo, tá bom? Então vamos começar o vídeo aqui da pintura dessa galinha e antes de mais nada, não esquece de se inscrever, tá gente? Deixa seu like aí, comenta lá se você gostou do vídeo, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do vídeo, pra vocês acessarem como foi que eu montei esse puxa-saco, tá bom pessoal? Gente, essa aqui é a galinha que nós vamos pintar, tá pessoal? Ó, pra nós começar aqui, nós vamos usar vários tipos de cores aqui, tá pessoal? Ó, vou usar primeiro, vou começar com o clareador, né? Vamos usar vários tipos de cores aqui, então gente, eu vou deixar até na descrição do vídeo as cores das tintas que nós vamos usar aqui, tá pessoal? Ó, gente, pra nós começar aqui, nós vamos começar com a base que é o clareador, bom, vamos começar aqui com o clareador e depois a gente vem com o verde oliva Ó, gente, a gente vem com o verde oliva aqui em cima do clareador E aí 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 Obrigado. 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 Gente, agora nós vamos fazer a crista da galinha, eu vou começar usando o clareador, vou passar aqui um pouco de clareador, depois eu vou com vermelho vivo, vou com vermelho vivo, preencho, pode colocar bastante tinta, tá gente? Pra poder essa tinta, ela mesclar, ela entrar no tecido, ela entrar na trama do tecido. Agora eu venho com o vinho, fazendo aqui a sombra. Gente, aqui só é a sombra, não tem nenhum segredo de você fazer essa sombra. Depois você vem com o branco, dá umas pinceladas, espumaça e tá pronta a crista da galinha. E no bico, gente, eu usei a mesma cor aqui do rabo da galinha, eu usei amarelo ouro e cerâmica pro bico. Agora, gente, eu vou retocando aqui o vermelho. Termina de preencher com vermelho. Um pouquinho só de vinho, só de um lado do pincel e faço aqui um contorno. Vou fazer o contorno aqui, vou colocar mais um pouquinho de vermelho. Ó, gente, como ficou a minha crista da galinha. Agora, eu vou já preencher com a base aqui, já preencher aqui com o flareador, vou usar o preto. Pronto, gente, já preencher. E agora eu vou fazer aqui uma luz nas pernas da galinha, ó. Coloco só de um lado do pincel e esse fumaço. Coloco só de um lado, aqui também, ó, e esse fumaço. Ó, gente, aqui também. Vou colocar aqui um pouquinho aqui embaixo também, ó, que é abaixo da asa. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, e esse fumaço. Gente, o segredo da pintura é esfumaçar. Não tem outro segredo. Agora, gente, eu vou usar aqui pra asa, vou usar o clareador. Gente, eu uso o clareador porque esse tecido é de sacaria. Vou usar o branco. Vou usar aqui o branco pra encher. Pronto, preenchido. Vou fazer aqui a sombra. Vou dar mais uma esfumaçada aqui. Um pouquinho aqui. Vou lavar aqui meu pincel, vou dar uma retocada aqui com o branco. mais um pouco aqui. E agora, gente, vou usar um pouquinho do preto. Ó, um pouquinho do preto. E vou esfumaçar. Agora, gente, nós vamos passar pra parte aqui da cabeça. Ó, pessoal, vou passar o clareador. Preencher com o branco. E agora, gente, vou usar o rosa ciclano. pra fazer a sombra aqui do olho da galinha. Só um pouquinho, tá, pessoal? Agora, gente, vou só retocar aqui com um pouco de branco. Agora, gente, nós vamos usar aqui siena natural. pra fazer o contorno dessa galinha, ó. O pescoço da galinha. Contorno, tá, pessoal? Contorno bem aqui, ó. Um pouquinho. Mais um pouco. 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 Mescla bem, tá, gente, a tinta, ó, mais um pouco, agora aqui você vai fazer o contorno de branco. Preencher mais um pouco aqui com o branco. Agora, gente, nós vamos pintar o olho da galinha, tá, nós vamos usar aqui o azuceiro Léo, ó, pro meio do olho da galinha. E aí, você não vai pintar, você vai dar batidinhas aqui com o pincel, ó. Agora, eu vou com o branco, só dando batidas. E agora, gente, eu vou com o preto. E agora, gente, é só você contornar. Colocar mais um pouco de branco aqui. Agora, eu venho contornando. Esse é o pincel filete, tá, gente? O 00. Agora, gente, nós vamos fazer aqui um detalhe na galinha, tipo um X, tá, ó. Só os acabamento aqui. E ficou assim, ó. Você faz tipo uma florzinha na asa da galinha. Agora aqui, ó. Você faz só o desenho aqui. Aqui no rabo do mesmo modelo da galinha. da asa da galinha. Aqui eu vou fazer tipo um Xadrez, ó, uma creche da galinha. Aqui no rabo do mesmo. Aqui no rabo do mesmo. Aqui no rabo do mesmo. Aqui no rabo. Gente, a minha galinha ficou dessa maneira, tá, pessoal? Não esqueçam aí de se inscrever no canal, curte, deixe seu like.